Bom pessoal, vocês viram então na aula passada que a gente emitiu aqui esse cupom, tá? Beleza, essa nota fiscal eletrônica lá do frente de caixa, ele gerou esse número aqui, vejo que aqui está bem certinho, é emitido em meio de homologação, ou seja, não possui valor fiscal, mas já é com homologação, ou seja, já é uma coisa real, né? Ou seja, já é algo que se funcionar aqui, ele vai funcionar também em ambiente de produção. Tá ok, aqui o número, a sequência, ó, aqui tem uma coisa importante, ó, pra vocês verificarem a validade disso aqui. Olha só, consulta pra chave de acesso, se tu acessar o site aqui, ó, speed.fazenda, e eu colocando essa chave de acesso aqui, você vai conseguir verificar essas informações, ou aqui pelo query code, tá ok? Então pessoal, olha só, vamos ir pra lá, lembrando que aqui nós tínhamos o seguinte, ó, no modelo 55, a gente acessava aqui, ó, esse endereço aqui, e a gente colocava o link aqui, certo? O código aqui, e aí a gente tinha acesso a ele. Vamos fazer isso? Tá? Se tu botar esse cara aqui, às vezes o cara não se antenou, e o cara vem no mesmo lugar e vai dizer, ó, opa, o modelo informado da chave de acesso é inválido, diferente do 55, ou seja, nós estamos para o modelo 65, ok? Não é pro 55, por isso que aqui nunca vai funcionar, mesmo tu estando aqui no ambiente de homologação, aqui é pro 55, ok? Beleza, qual que é o link correto? É aquele que aparece exatamente aqui, veja que aqui tá dizendo, ó, www.speedfazenda, é esse endereço aqui, ó, certo? É esse endereço aqui, beleza? Aqui, nesse endereço, você vai colocar, então, a chave de acesso, vai colocar a imagem aqui, Ox, no caso aqui é FG, né? Que ele vai pedir, e aí tu pede se é ambiente de produção ou se é ambiente de homologação, no nosso caso é ambiente de homologação, vamos consultar aqui, e tá aqui prontinho, em ambiente de homologação, a nossa notinha, veja aqui, o valor de 130, certo? Aqui, ó, os dados aqui, tá certo? Beleza? Tudo certinho pra nós, a chave de acesso, para, papapã, para, papapã, para, papapã, beleza? Só pra mostrar pra vocês, pessoal, que isso aqui realmente está funcionando, tá, pessoal? Ou seja, deu tudo certinho, tudo certinho, como manda o figurino, tá tudo ok aqui com a nossa nota. Beleza, pessoal? Agora, se você virar a chave, mudar, pra mudar pra produção, ele já vai estar funcionando perfeitamente. Ok? Um abraço, até mais e tchau! Tchau! Obrigado.